Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora bater na legislação 8.027. Essa legislação tem um paralelo com a Lei 8.112. Ela regulamenta uma parte da Lei 8.112, certo? Dispõe sobre normas e condutas de servidores públicos civis da União, das autarquias, fundações públicas e outras providências. Veja, você que estudou a Lei 8.112, que é a lei federal, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, vai ter muita compatibilidade entre a Lei 8.112 e a Lei 8.027 e também muita incompatibilidade. Então, você vai ter que prestar atenção no comando da questão, tudo bem? Olha só, diz assim, ele conceitua servidor público, a gente já sabe que servidor público é a pessoa que ocupa um cargo ou um emprego na administração direta, indireta, administração direta, autarquia e fundações. Esse conceito de emprego aqui não é um conceito tão bem empregado pela lei, mas está dizendo, ó, o servidor público é aquele que tem um cargo, certo? Na Lei 8.112 também se estabelece os deveres do servidor público. E é igual, ó, exercer com o zeu e dedicação as atribuições legais do cargo, ser leal à instituição, observar as normas legais, cumprir as ordens superiores só quando elas não são legais, se elas forem manifestamente legais, você não tem que cumprir. Atender com presteza ao público em geral, prestando informações, expedição de certidões, zelar pela economia do material, guardar sigilo. Veja, são assuntos que você tem a obrigação de fazer. Guardar sigilo, economia, manter conduta compatível com a moralidade, ser assíduo e pontual, vim com o serviço no horário certo, tratar com urbanidade para os servidores, representar contra a ilegalidade, omissão, abuso de poder, né? Aí o seguinte, você tem deveres a cumprir, certo? Só que quando você infrige uma norma, você deve ser punido, né? Então eu tenho punições, caso você cometa alguma falta administrativa. A lei estabelece aqui as três punições, advertência, suspensão e demissão, certo? Coisa muito parecida com o que está lá na 8.112. O grande problema é que o aluno estuda 8.112, aí vem para 8.027 e aí às vezes tem uma incompatibilidade. Para facilitar, eu fiz um comparativo aqui, ó. Certo? Eu fiz um comparativo entre a lei 8.112 e a lei 8.027. Então, pessoal, na prova, você tem que prestar atenção o comando da questão. Se o comando da questão for de acordo com a lei 8.112 ou se é de acordo com a lei 8.027, tudo bem? Ó, se for de acordo com a lei 8.112, essa, ó, ausentar-se do serviço durante o expediente, retirar sem prévio a doença da autoridade documentos, recusar a fé aos documentos públicos, ou por restante justificado a andamento de processo, promover manifestação de apreço e desapreço, cometer a pessoa estranha, coagir ou aliciar subordinados, manter sobre sua chefia imediata, função, né, acompanhar a pessoa até o segundo grau, recusar se atualizar seus dados cadastrais. Isso aqui, todas essas situações, na lei 8.112 é de advertência. Porém, na lei 8.027, nós só temos três situações de advertência. Ó, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévio a autorização, que é compatível aos dois, ó, também não. Recusar a fé a documentos públicos e delegar a pessoa estranha a repartição dos casos previstos em lei do seu desempenho. Olha, você tem que ter essa comparação. na lei 8.112 é uma coisa e não é todas as advertências que tem na lei 8.112 tem na lei 8.027. Tá certo? Então, essa comparação é importante, porque você está assim, de acordo com a lei 8.027, aí você tem que saber. Ok? Beleza? Vamos lá. Ó, quais são as causas de suspensão? A gente sabe que a suspensão lá na lei 8.112 também é por até 90 dias, né, por até 90 dias, acumulada se couber com a destruição do cargo em comissão. Isso se o cara for um cargo em comissão. Certo? Veja. Veja só que interessante. Essa situação aqui, na lei 8.027, que é retirar sem prévio a autorização por escrita, autoridade que vai ter qualquer documento, na lei 8.112 é advertência. Aqui já é suspensão. Então, você vai ter que fazer esse paralelo. Dá uma olhadinha nesse comparativo para fazer esse paralelo. A advertência... Aqui, ó. Opor resistência ao andamento de documentos ou processo. Na lei 8.112 é advertência, aqui é a suspensão. Atuar com o procurador ou intermediário junto às reparações públicas. Na lei 8.027 é suspensão. Na lei 8.112, demissão. Então, aceitar emprego, pensão de Estado estrangeiro na lei 8.027, suspensão. Na lei 8.112, demissão. Está vendo que isso pode gerar uma confusão enorme. Mas não tem jeito. Você tem que fazer esse comparativo e ficar prestando o comando da questão. Se a questão diz assim, de acordo com a lei 8.112, é uma coisa. De acordo com a lei 8.027, é outra coisa. Certo? Suspensão, atribuir autocargo público, funções. Essa aqui é casa de suspensão. Aqui também é casa de suspensão. Certo? Na lei 8.112 é suspensão. Aqui também é suspensão. Ó, manter sobre sua chefia imediata com os companheiros. Aqui, nessa lei 8.027, é suspensão. Na lei 8.012, advertência. Ó, praticar comércio de compra de venda de serviço no recente e ainda fora normal do expediente. Quer dizer, você não deveria ter o comércio, né? Então, na lei 8.112, isso leva a uma ideia de demissão. Isso existe em exceções na lei, desde que você seja cortista, comandatário, etc. E aqui é caso de suspensão. Então, veja só que uma lei pode pedir uma coisa. As questões vão ser assim. De acordo com a lei 8.027, aí bota uma situação. Normalmente é assim. Bota uma situação para você dizer que é suspensão, é advertência. Senão, ele vai dizer de acordo com a lei 8.112. Tudo bem? E a demissão? Ó, demissão. Crime contra administração. Na lei 8.112 é demissão. Aqui não tem. Abandono de cargo. Tem nos dois, ó. Inassiduidade habitual. Tem nos dois. Só lembrando, a lei 8.112 fala da inassiduidade habitual, que é você deixar de faltar o serviço por mais de 60 dias, por 60 dias, né? Interpoladamente, no período de 12 meses. É a lei 8.112. Já aqui, fala, ó, por 20 dias, interpoladamente. Aqui fala 30, no período de 12 meses. Aqui fala 20, no período de 6 meses. Tudo bem? Então, cuidado. De acordo com a lei 8.112 ou de acordo com a lei 8.027. Tem que ver na questão. Improbidade administrativa. Tem nos dois. Incontinência pública. Também tem nos dois, ó. Que são condutas incompatíveis. Insubornação grave. Tem nos dois. Ofensa física. Tem nos dois. Aplicação irregular de dinheiros públicos. Somente a lei 8.112. Artigo 132. Que não tem. Revelação de segredo que se apropriou. Tem nos dois. Lesão aos cofres de lapidação. Só na 8.112. Corrupção. 8.112. Valência do cargo público para tirar proveito pessoal. Ó, tem nos dois, ó. Participar de gerência e administração. Aí, aqui, eu tenho duas variações, ó. Exercer o comércio. Exceto nacional. Participar de gerência ou administração da empresa privada. Ou lá, tem uma outra que é exercer o comércio. Né? O termo comércio. Isso daria a suspensão por a lei 8.027. Na lei 8.112, você poderia enquadrar como as partes gerentes da administração da sociedade privada. Atuar como procurador, certo? Ou intermediário. Nesse caso, ó. Atuar como procurador, ó. Aqui, ó. Da suspensão da lei 8.027. Certo? Nesse caso, na lei 8.027 aqui, seria um caso de suspensão. Suspensão. Certo? Aceitar propina. Ok? Aceitar a comissão, emprego e gostar de estrangeiro. Isso aqui é uma casa de suspensão, né? Também, nessa lei. Praticar usura. Não tem. Só esse aqui. E utilizar recursos materiais. Nesse caso, ó. Nesse caso, é... Demissão das duas. Cuidado, pessoal. Eu vi, notei nas provas, que ele gosta de confundir em relação a isso. Você vai ver algumas questões que você vai olhar assim, poxa, então eu vou ter que olhar os dois procedimentos. É. Nas provas da... Que cai, de prova que cai esse tema, ele bota de acordo com a 8.027, bota a conduta e bota o que é. Se você só tiver com a 8.112, você pode confundir. Certo? Ó. Constitui infração grave, passiva de demissão, acumulação remunerada de cargos e empregos. Então, acumulação remunerada é caso de demissão. Olha, quando o servidor vai tomar posse no cargo, na investidura do cargo, que é no ato da posse, ele tem que dizer se eu ocupo ou não cargos. Tudo bem? Beleza? Então, ele tem que dizer isso. Tá? Então, ele tem também apresentar, ó, deverão apresentar ao pessoal declaração de bens. E declaração também de acumulação, tá? Então, quando você vai tomar posse em um cargo, você tem que apresentar duas declarações. Se você acumula ou não cargos públicos, e a sua declaração de bens e renda. Beleza? é o que diz aqui a lei e é o que diz. Essa é compatível tanto na 8.012 quanto na 8.027, tá? Não é possível acumulação de cargos públicos. Existe a exceção de acumulação lá da Constituição. Dois de magistério, um técnico científico, mas um de magistério, dois da área de saúde, certo? Se houver acumulação de cargos, é aberto e imediato a instauração de processo administrativo. Beleza? O exercício, olha, se você comete irregularidades, certo? Você pode responder na esfera civil, penal e administrativa. Elas poderão acumular-se entre si, sendo uma independência da outra. E assim, na existência civil, penal e administrativa. Essa é a regra da lei 8.027, tá? Lembrando que lá na lei 8.112 fala que a instância administrativa será afastada no caso de absorvição penal por negativa de fato ou de autoria. Isso é uma regra lá da lei 8.112. Aqui, nessa lei, não tem essa regra, tá certo? Então, toda vez, pessoal, que nós fomos aplicar uma penalidade, eu tenho que dizer a natureza e a gravidade da inflação, certo? Eu tenho que registrar isso, beleza? Lembrando que o artigo 37, parágrafo 4, fala dos cargos que eu posso acumular ou não, beleza? Atos de advertência, suspensão e demissão, tem que mencionar a causa. Eu tenho que registrar por que eu tô aplicando essa penalidade, tudo bem? Ó, a penalidade da advertência converte-se automaticamente em suspensão por 30 dias se houver reincidência, se você tá respondendo penalidade, aí penalidade da advertência, comete outra, aí vai ser já uma suspensão por 30 dias. Caso de penalidade da advertência, né? A aplicação de penalidade de suspensão acarreta o cancelamento automático da remuneração, beleza? da remuneração durante o período de vigência e suspensão. Lembrando que a suspensão, segundo a U8.112, pode ser convertida em multa de 50%, quer dizer, você recebe só 50% e é obrigado a trabalhar. A demissão ou a destituição do cargo incompatibiliza o servidor para a nova investidura em Carrefour Federal pelo prazo de 5 anos, certo? Isso é uma regra aqui da U8.027 e também tem essa regra lá na U8.112. Mas lá também tem outra situação que diz que você pode não voltar mais ao serviço público dependendo da gravidade da infração, tudo bem? Se você foi obrigado, se você teve uma nova investidura, quer dizer, passou num outro concurso, mas tenha sido condenado para indenizar, você só pode assumir no momento em que você ressarcia o prejuízo, tudo bem? Isso é aquele servidor que foi condenado, foi demitido e condenado a indenizar a administração, porém, não pagou. Aí, se ele passar um novo concurso, aí ele só pode assumir se eu ir pagar, tudo bem? Ó, prescrevem, prescrevem, quer dizer, você deixa de penalizar. Em caso de dois anos, se for advertência ou suspensão, o que quer dizer? se você cometer uma penalidade empadrada com advertência ou suspensão, você poderá não responder a essa penalidade se em dois anos não se abrir um inquérito, não se abrir um processo contra você, tudo bem? Se for caso de demissão e cassação da aposentadoria ou disponibilidade, cinco anos. Então, a administração tem cinco anos para abrir o processo contra você, se não abrir, prescreve. se, pessoal, o que você cometeu foi um crime, vai obedecer a lei criminal. É o que ele está dizendo, prescreverá junto com o crime. Então, se você cometeu um crime, por exemplo, a opção é um crime, também está na lei administrativa, né? Mas aí, a prescrição vai ser a legislação penal, tudo bem? Será a cassada aposentadoria disponibilidade do inativo? se, veja só, se eu inativa tiver praticado crime com demissão, certo? Apurada por processo administrativo. Vamos dizer que você se aposentou, porém, quando você estava inativa, você cometeu uma penalidade punível com demissão. Se for aberto um processo administrativo e chegar a essa conclusão, você perde a aposentadoria, tá? Será ilegalmente e igualmente cassada disponibilidade do servidor que não assumir no prazo legal o exercício do cargo ou emprego que for aproveitado. Quer dizer, se houver aproveitamento do seu cargo e você não assumir no prazo legal, você será demitido. Tudo bem? Veja, é uma legislação não tão complexa, certo? Não tão complexa, porém, o que pega mais é aquela comparação entre os quadros. Então, tem que dar uma olhadinha na comparação entre os quadros, tudo bem? Ó, olha só, você tem que ficar ligado nesse comando aqui, ó, de acordo com a lei. Se for assim, é diferente da lei de 112. Isso aqui é ausentar-se durante o expediente sem prévio autorização do superior imediato. Aí você vê aqui, ó, ausentar-se do expediente sem prévio autorização. Olha só. Ausentar-se do expediente, aqui é demissão. Ó, retirar-se sem prévio autorização, que não é um caso de suspensão. Ó, ausentar-se do expediente sem autorização. Ó, os dois casos, tanto na lei de 112 com a lei de 827 é advertência. Esse é um caso que se você botasse advertência, você acertava. Certo? Então, ó, aqui, ó, olha só que legal. Então, no caso, a resposta seria advertência por escrito. Não existe advertência verbal, viu, pessoal? Ó, mas esse aqui, ó, sim, faltou dizer aqui que é com base na lei 8027. Tudo bem? Esqueci, eu tirei aqui na lei de copia com a opção. Ó, servidor público civil federal estável e determinado órgão mantém sobre sua chefia imediata irmão, que é segundo grau, né? Foi nomeado para exercício cargo comissão nesse órgão público. Ó, manter sobre sua chefia imediata com os companheiros até o segundo grau. Isso com base na lei 8027, tá, pessoal? Esqueci, tinha aqui, eu acabei tirando o problema, mas 8027, ó, 8027, ó, aqui, ó, é, ó, abandonar, não, manter sobre sua chefia imediata, pela lei 8027 é caso de a suspensão, pela lei 8.112 é advertência. Isso é que pode confundir na hora da prova, tá? Eu, obrigatoriamente, tenho que dizer que é de acordo com a lei 8027, tudo bem? Então, nesse caso, o nível com suspensão até 90 dias. Isso é com base na lei 8027. Esqueci aqui no comando da questão, tá? Ó, servidor público comete irregularidade da exercício de fã, poderá responder civil, penal e administrativo, com base na lei 8027. as comunicações penais administrativas podem, como as, no entanto, são independentes entre si, né? Aí, lá na lei 80112 tem uma dependência na esfera administrativa, caso a pessoa tenha sido absorvida na esfera penal ou negativa de fato da autoria. Por isso que ele botou, de acordo com a lei 8027. Então, cuidado com esse tipo de questão, tá? Ó, de novo aqui, ó, de acordo com a lei 8027, certo? Podem ser punidas com demissão as seguintes faltas administrativas. Ó, delegar a pessoa estranha a instituição, atribuições de responsabilidade de concurso, seu curso, né, nesse caso, ó, e seus subordinados. Isso aqui é um caso de, ó, delegar a pessoa estranha. Aí você vai ter que vir aqui, ó, delegar a pessoa estranha. Não é o caso, olha aqui, ó, delegar a pessoa estranha, 8027. Isso aqui é caso de advertência, tá vendo? A advertência. Então, esse trabalho é uma lei que eu acho que confunde demais na hora da prova, né, porque, nesse caso, advertência para os dois. Isso aqui é advertência. Promover dentro do estabelecimento de trabalho, bem fora dele, o senhor Renato estava comércio. Aí já viu que isso é suspensão. Exercer o comércio para a participação é certo nacional de cotista. Isso aí é demissão, né? Retirar da extinção qualquer documento, objeto, sem emprego, autorização por escrito. Retirar documento da repartição. Retirar documento da repartição. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Retirar documento da repartição. No caso da 8.027, é uma suspensão. No caso da 8.112, é uma advertência. Então, suspensão. Reto e suspensão. Nesse caso aqui, é suspensão. Ó. No desenvolvimento de atividade, a gente pode recusar fé a documentos públicos. Recusar fé a documentos públicos. ó. Cadê? Ó. Recusar fé a documentos públicos. Ó. Recusar fé a documentos públicos é a advertência nos dois, ó. Certo? É caso da advertência, tá vendo? Então, a resposta ali seria a letra Opa. Seria a letra C. Certo? Pessoal, esse é um exemplo. Separei aqui várias questões para vocês, para vocês praticarem. Certo? Todas com base na lei 8.027. Tentem fazer essas questões. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Beleza? Encontro vocês nas próximas aulas. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!